É isso, vixi, eu tenho um salto da manhã Em meio cinco dias fiz o triplo que tu fez Faço punch live nessa track eu tô freguerido Feita da pilão na minha calça da Ciclone Danço, danço muito hit, me tag em telefone Gru-gru-grup na DM pedindo meu telefone Suave na conta pedindo meu sobrenome Feita da pilão na minha calça da Ciclone Danço, danço muito hit, me tag em telefone Gru-gru-grup na DM pedindo meu telefone Suave na conta pedindo meu sobrenome Sabe que eu sou bandido pela calça da Ciclone Eu derrobo fácil, eu preciso